VINCENT VAN GOG A história podia terminar aqui, em Níñez, uma cidadezinha holandesa diminuta e triste. O pastor da igreja local tinha um filho de caráter difícil, que não conseguia encontrar o seu caminho. Tinha trabalhado numa galeria de arte, da qual foi despedido. Foi professor num colégio interno, vendedor numa livraria, predicador laico entre mineiros, o mais pobre dos pobres. Tentou de tudo, mas em tudo fracassou. Deprimido por seus fracassos, voltou para casa. Mas tinha uma ilusão. Tinha decidido ser artista. Tinha se obcecado por ser pintor. E pintou para os seus pais uma pequena igreja. Está bem feita. Não carece de talento. Talvez. Mas é uma pintura opaca, sombria. Mas que importa? Dêem-lhe outra olhada. Seis anos e meio depois, o filho do pastor voltou a pintar outra igreja. Agora a cor é firme. O edifício parece tremer, como uma rocha nos acantilados junto ao mar. O céu se agita. A pintura tem uma força irresistível. Então, o que aconteceu depois? Pode-se imaginar que o nome do pastor era Van Gogh. Van Gogh para os amigos. E que o seu filho chamava-se Vincent. Pois aconteceu que Vincent Van Gogh tinha dentro de si uma coragem indomável. A coragem que nasce do desespero. Podia ter ficado em Ninen. Nos seus tristes campos. Entre árvores que se elevavam sem força. Numa terra débil. Passaram cem anos. E ainda hoje, Ninen apresenta sua eterna paisagem outonal. Grave, solene. Melancólica. Assim teria sido a pintura de Van Gogh se tivesse permanecido ali. Mas Vincent Van Gogh não ficou. Escapou. Desapareceu do horizonte de Ninen. Pegou o trem para Antuérpia. Depois para Paris. Posteriormente ao sul da França. Depois ao norte outra vez. Arriscou tudo por sua ilusão de ser pintor. Pela sua decisão de ser artista. Como se algo assim pudesse decidir-se. Podia ter fracassado. Mas Van Gogh sempre jogava a sua última e única carta. Chegou a Provença exausto da agitada vida de Paris. Bebia muito. E de novo viu de perto o terrível rosto do fracasso. Mas imediatamente começou a pintar flores de primavera. Ainda havia neve nos campos e fazia um frio terrível naquele março de 1888. Por isso pintou um ramo de flores numa jarra. Aquele seria o começo de uma série dedicada às orquídeas. Muitas flores saíram do seu cavalete. Pintou primeiro uma orquídea branca, ligeira, graciosa. Depois uma rosa. Os pincéis se precipitavam sobre a tela com manchas rápidas de cor como quem tem pressa. O ritmo era vertiginoso. Ainda não tinha acabado uma obra quando projetava a seguinte. Fazia dois anos e meio que tinha deixado Ninen. Enquanto esteve em Ninen, seus habitantes o toleravam. Uns mais, outros menos, com pouca boa vontade. Afinal, era o filho do pastor. E o compreendiam. Também eles tinham de lutar para sobreviver numa terra tão estéreo. Vincent trabalhava então com o desespero de chegar a ser um grande artista. Se desesperava por aprender a desenhar. Observava as pessoas, seu estilo de vida, a extrema pobreza em que viviam e as pintava, cheio de compaixão e também de admiração. O deixavam entrar em suas casas. se sentava junto ao fogo e os via comendo batatas, que eles mesmos tinham arrancado da terra com as mãos. Porém, nestas pinturas, não aparecia nem a mais ligeira sombra de beleza. Observem, são rostos feios e desengonçados. Os pintava com os verdes e marrons mais escuros que encontrava. O fazia assim, impulsado por uma decisão íntima. Escreveu então, Quero pintar o que vejo e vejo o que pinto. Van Gogh nunca teve entre suas qualidades a de dissimular. Cremiam que poderíamos falar de Van Gogh se não tivesse saído de Ninem? Nos teríamos dado ao trabalho de olhar um quadro tão desolado e triste como este? Essas garrafas toscas e um copo para uma bebida sem refinar? Lhes agradaria ter um quadro como este? O admiramos só por uma razão e só por essa. Por ser de Vincent Van Gogh. Três anos depois, em Paris, Van Gogh soube reencontrar-se com uma arte nova. Revelou a verdade de seu espinhoso caráter holandês. Encarou a arte com uma seriedade como nunca havia sido feito antes. O tema mais simples o enchia de intensa emoção. Observemos este pássaro em voo em direção à luz. O chamaremos Vincent. Foi pintado em Paris em 1887. Tinha 34 anos. Agora sabemos que lhe restavam forças para três anos mais. Não são muitos. Mas é uma vida inteira se prestamos atenção à quantidade de pinturas que faria nesse curto período. Seiscentos e dez. Sim. Seiscentos e dez pinturas mais. Sem contar inumeráveis desenhos. Esta tarefa imensa só podia realizá-la um homem para o qual a pintura não era um negócio, mas um meio de expressão. Para Vincent, a pintura e a vida estavam intensamente relacionadas. estando na Provença, soube que tinha morrido longe, na Holanda, um amigo seu. Quis recordá-lo com esta pintura porque, como escreveu numa carta, era um amigo afetuoso e alegre. No último ano da sua vida, teve de ser internado num sanatório perto de Arlés. Tinha-se cortado o lóbulo de uma orelha. Todos conhecemos este transe desgraçado da sua vida. No sanatório, continuou trabalhando. Um dia, olhou pelas grades de sua janela e viu um lavrador num trigal. Uma figura nebulosa trabalhando afanosamente para terminar sua tarefa sob um sol abrasador. Começou o quadro em julho. O acabou em setembro. Após uma recaída em sua grave doença. Escreveu, Vejo no lavrador a imagem da morte. A humanidade é o trigo que corta o lavrador. Não há tristeza nem pesar nesta pintura. É um campo alegre sob o ouro resplandecente do sol. As pessoas olhavam com receio este estrangeiro, o holandês, sempre tenso e distante. Em Arlés, na Provença, no entanto, fez-se amigo do carteiro da estação. O carteiro e sua mulher o convidaram à sua casa. Madame Roulin sentiu-se lisonjeada de pousar para o pintor. Van Gogh lhe fez um retrato. Agora, imaginem a cena. Uma mulher sentada com um pedaço de corda na mão, balançando um berço. Já imaginaram a cena? vejam como a concebeu este holandês genial. Assombram as cores. O verde intenso, o vermelho vivo, a luz dourada do rosto, o cabelo de âmbar, a luz atrás da mulher. De onde tirou tudo isto? As flores eram papel pintado. O vermelho era o chão de pedra. Assim, simples. Mas não, não é tão simples. Vincent não ficou satisfeito com o retrato de Madame Roulin. Pretendia que as cores cantassem como a ritmo de canção de Nina. Enquanto ia pintando, pensava nos pescadores, homens solitários nas sombrias costas de Islândia. Tinha lido uma novela sobre estes pescadores e queria que o retrato de Madame Roulin evocasse nestes navegantes solitários a imagem de suas mães, de suas nanas, quando o contemplassem a bordo de seus barcos. Parecia impossível, mas Vincent Van Gogh o conseguiu, porque também ele era um navegante na solidão. Tinha este quadro tanto significado para ele que repetiu sua verséis cinco vezes, tentando sempre dar-lhe um maior resplandor. Lhes direi como. Ele concebeu a ideia ao pôr o retrato entre dois girassóis como estes que tinha pintado. Observem o que ocorre. Os girassóis produzem fulgores como candelabros. E Madame Roulin, a mulher do carteiro, se transformou numa santa medieval representada num vidral. Vincent Van Gogh escreveu em julho de 1990. Arrisquei a minha vida por minha amada. O escreveu numa carta que não pôde enviar. Sua história tinha terminado. wichto... Non eminente. Entendeu-ERSquei a minha vida depois Em